Seja bem-vindo ao mundo marcial. Kali Silat é uma arte marcial originada na região do sudeste asiático, especificamente na Indonésia, Filipinas e Malásia. É um estilo fortemente focado no armamento, e os praticantes são treinados no uso de diversas armas tradicionais, como bastão, faca e facão, além de técnicas de mãos vazias. O estilo também enfatiza o trabalho de pés, velocidade e agilidade, tornando uma arte marcial altamente dinâmica e de ritmo acelerado. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este, Origens e História. Kali Silat é um termo que combina dois estilos distintos de artes marciais, Kali e o Silat. Kali, também conhecida como Escrima ou Arnis, é uma arte marcial filipina que usa bastões, facas e mãos vazias, enquanto o Silat é uma arte marcial tradicional da Indonésia e da Malásia que se concentra em técnicas de golpes, lutas e travamento de articulações. Acredita-se que a combinação de Kali e Silat tenha surgido durante o século XVI, quando as ilhas indonésias e filipinas estavam sob o domínio do Império Espanhol. Os guerreiros nativos desenvolveram Kali como forma de autodefesa contra os colonizadores espanhóis, que estavam armados com espadas e outras armas. Em resposta, os guerreiros filipinos desenvolveram um sistema de combate altamente eficaz que utilizava bastões e facas. Com o passar do tempo, o estilo evoluiu e ficou conhecido como Kali e Silat, com as técnicas e princípios dos dois estilos fundindo-se e complementando-se. Hoje, Kali e Silat é praticado em muitas partes do mundo e se tornou um dos estilos de artes marciais mais populares, principalmente para aqueles que estão interessados em lutas baseadas em armas, técnicas e treinamento. Kali e Silat enfatiza o trabalho de pés e o posicionamento, bem como a velocidade e a agilidade, tornando uma arte marcial altamente dinâmica e de ritmo acelerado. Os praticantes são treinados para usar armas como bastões, facas e facões, bem como técnicas de mãos vazias. O estilo tem uma abordagem única de treinamento, com os praticantes muitas vezes começando com o treinamento com armas antes de passar para técnicas de mãos vazias. Isto ocorre porque os princípios de Kali e Silat podem ser aplicados tanto ao combate armado quanto ao desarmado. Além do treinamento com armas, Kali e Silat também incorpora técnicas de luta e travamento de articulações, bem como técnicas de golpes e chutes. O estilo também inclui treinamento no uso de armas improvisadas, como canetas, cintos e outros objetos do cotidiano que podem ser utilizados para autodefesa. Benefícios do Kali e Silat Kali e Silat é uma excelente arte marcial para quem está interessado em combate baseado em armas. O estilo enfatiza o trabalho de pés, velocidade e agilidade, tornando-o uma excelente forma de melhorar o condicionamento físico e a coordenação geral. Além disso, o uso de armas no treinamento pode ajudar a melhorar a coordenação olho e mão e o tempo de reação. O estilo também tem muitas aplicações práticas, principalmente para quem se interessa por autodefesa. Kali e Silat ensina os praticantes a estarem atentos ao que os rodeia e a serem capazes de se defenderem numa variedade de situações, sejam armados ou desarmados. Desenvolvimento moderno da arte marcial Kali e Silat Nos últimos anos, Kali e Silat continuam a evoluir e a se adaptar aos tempos modernos. Alguns praticantes se concentraram no desenvolvimento das técnicas de luta agarrada e de combate no solo, enquanto outros incorporaram elementos de armas modernas, como armas de fogo. Além disso, Kali e Silat ganhou popularidade como esporte, com torneios e competições realizados em todo o mundo. Essas competições geralmente se concentram no aspecto da luta com bastões de Kali, mas também podem incluir técnicas de mãos vazias e outras armas. A ênfase de Kali e Silat na luta baseada em armas também o torna uma maneira divertida e envolvente de permanecer ativo e aprender novas habilidades. Esteja você procurando melhorar seu condicionamento físico, desenvolver habilidades práticas de autodefesa ou simplesmente explorar uma arte marcial fascinante com uma história rica, Kali e Silat é uma excelente escolha. Tem uma história rica e com uma ampla gama de influências e técnicas. Esteja você interessado nas origens e no desenvolvimento da arte ou em suas adaptações e aplicações modernas. Kali e Silat é uma arte marcial altamente dinâmica e eficaz que combina os princípios de dois estilos distintos, Kali e Silat. O estilo é fortemente focado no treinamento com armas, com os praticantes sendo treinados para usar bastões, facas e outras armas tradicionais, bem como técnicas de mãos vazias. Kali e Silat é uma excelente maneira de melhorar o condicionamento físico e a coordenação geral, bem como de aprender habilidades práticas de autodefesa. Quer você seja um iniciante ou um artista marcial experiente, Kali e Silat é um estilo que vale a pena explorar. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!